Estão circulando na internet alguns vídeos do taradão da Vila Nova. Meu Deus do céu, que barbaridade, dá até vergonha de chamar uma matéria dessa. Esse homem aí foi flagrado baixando as calças no meio da rua. É aquela que ele está encostado num carro, tem uma imagem que ele está encostado num carro também e vai tirando lá a mercadoria para fora. Isso é a luz do dia, gente. É isso mesmo. E os moradores da região estão querendo pegar esse cabra e isso já gera uma outra preocupação, né? Porque eles estão indignados com essa situação. Ali passa criança, ali passa mãe, passa adolescente, dona de casa saindo para ir no mercado e numa venda e numa padaria. Vamos ver a reportagem aqui para saber quem é esse vagabundo aí. As duas aparições inusitadas ocorreram em ruas da Vila Nova, bairro da área central da cidade. No primeiro deles, dá para vê-lo em plena luz do dia, tocando nas partes íntimas. Em outra filmagem, ele está sem a parte de baixo da roupa, ou seja, sem as calças, parado em frente a um carro. É possível ver também a aproximação de dois homens. Ambos conversam com o peladão da Vila Nova, como está sendo chamado agora. E na sequência, o homem fica assustado. Veste a roupa, entra no carro e vai embora. Este caso revoltou alguns moradores do bairro. Ele foi errado, né? Porque é de dia, mesmo se for de dia ou de noite. Mas assim, ele deve estar com algum problema na cabeça, porque ele não ia fazer isso à toa, né? Assim, eu acho assim que ele precisa também de uma internação. A informação repassada é que este homem é conhecido aqui na Vila Nova, que estaria passando por problemas psicológicos. Ele é visto, inclusive, em outros pontos aqui do bairro, fazendo a mesma coisa. Acontece que isso causou uma certa revolta. Você olha, nossa, meu Deus, a sua reação? Você vai com uma criança pequena, né, de uns nove anos de idade, dez anos. Aí você vai lá, tampa, não olha, não olha, porque a sua reação é indignação. Tanto a Polícia Militar como a Civil pede para que, se alguém se deparar com o peladão da Vila Nova, ligar no 190 ou no 181 para fazer a denúncia.